MUDEI DE IDEIA E escolhido para o debate dessa vez E aí eu fui lá na biblioteca pública E peguei esse livro Por sinal tinha até mais exemplares E ao ler aqui a introdução A nota edição de brasileira e tal Eu vi que ele é muito comparado Ao Pequeno Príncipe E assim, eu não lembro muito bem Do Pequeno Príncipe, quero até reler E devo trazer aqui em forma de resenha Mas eu acredito que sim Porque ele é daquele livro infantil Que não parece ser pra crianças Pois é Ele tem muito a ensinar as crianças Mas ele também tem muito a ensinar aos adultos Então assim, é um livro Que é um livro muito antigo Ele tem mais de 50, 70 anos Se não me engano Só que é um livro assim, super atual Em que o autor Ele fala de Um pouco de política Ele fala de guerra Ele fala principalmente de meio ambiente E aí eu até marquei algumas partes aqui Que eu achei mais marcante Aí eu vou aproveitando pra comentar O que é a história do livro? É o Tistu Eu acho que fala o Tistu mesmo Tistu O menino Ele foi pra escola Quando chegou na idade da escola O pai dele Era o prefeito Dorme da cidade Alguma coisa do tipo Ele foi pra escola Porém Ele não conseguiu se adaptar Ele dormia, dormia, dormia E aí o pai falou Que ia arrumar outros métodos de sinal Que o filho precisava saber pra vida Então E aí ele começa Na primeira aula dele Ele vai pra aula com um jardineiro E aí o jardineiro Que ele descobre Que ele tem um dom Ele tem um polegar verde Que onde ele encosta Que tem semente Floresce E aí Várias coisas vão acontecendo Então o que que acontece? Só que É só no final do livro Que o pessoal descobre isso Então enquanto isso Vão acontecendo fatos Que de repente Tudo fica verde Tudo fica florido E ninguém sabe que é ele Então assim Ele questionava o tempo todo E uma das coisas Que eu achei muito legal Que é essa página 47 Que é preciso vigiar de perto Esse menino Ele pensa demais Então assim Eu achei que foi um pouco De crítica Um pouco de política Quando a pessoa Aguenta demais Corre atrás Resolve Que tem uma Tem uma pegadazinha política De que talvez na época Era comum As pessoas que pensavam demais Que agiam demais Eram meio que eliminadas Afastadas assim Do meio Porque tava causando Tumulto Por algum motivo Então assim Eu achei muito interessante Porque ele questionava tudo E aí Porque assim Ele vai fazendo Uma bagunça gente Tipo Onde ele passa Por exemplo Ele conhece primeiro O jardim E descobre o dom Aí o jardim Ele parece que ele Fica calado Ele vai conhecer A cadeia Aí ele pensa Poxa O pessoal fica muito triste E realmente assim As pessoas não vão Querer Ele ensinam pra ele Que cadeia É um lugar Que as pessoas vão Pra poder Aprender a corrigir Os erros E aí ele fala Mas desse jeito Ninguém vai ter vontade De corrigir E aí ele vai Bota o dedinho De verde Enfim Eu não posso contar Muitas coisas Senão eu vou acabar Contando o livro todo Mas vão tendo Uma série de fatos Outra cena Que eu gostei muito É que o seguinte Ele comentou Que no final Descobri uma coisa Extraordinária As flores não deixam O Maui ir adiante Então assim Ele tem essa pegada Também ambiental Que ele fala Ambiental Sentimental Eu não consigo nem dizer O tanto que essa frase Pode refletir em outras coisas Porque descobrir Que as flores Não deixam o Maui ir adiante Então assim A natureza faz muito bem Para a gente Para o doente Para o que está bem Para o que está lá Precisando aprender os erros Então assim É um livro Gente Não é para criança Porque ele tem tanta sabedoria Tipo ele dá Pequenos socos Na sua cabeça Você fala Caramba eu sou adulto E esqueci disso Sabe É É muito legal Tipo E ele é um livro Rápido de ler Tá gente Ele tem Algo Antes de cada capítulo Ele tem Uma pequena frase Introdutora Que Tipo assim Capítulo 1 Que é o capítulo 7 No qual testua O senhor Trovões E lhe dá uma lição de ordem Dá mais ou menos Uma mini Uma frase de introdução Ao capítulo E tem Uma ilustração Também Sobre O próprio capítulo Então assim E não é Os capítulos não são grandes A formatação É grande O espaçamento Então assim É um livro que Entrou na minha lista De favoritos Mesmo Tipo Essa aqui Revolução dos bichos Nunca deixem de ler Esses livros Se você não for ler Nada na vida Lê pelo menos Esses dois E eu acho que Quando eu ler Pequeno Príncipe Eu vou incluir Nessa lista Mas enfim E aí gente Tem uma parte Assim que eu queria destacar Que é na página 137 Que eu nunca precisei Passar por isso ainda Dessa coisa De lidar com morte Criança E explicar Mas assim Ele tem uma página inteira Que eu cheguei E falei que minha mãe Se mãe Leia Porque eu achei Uma profunda sabedoria De explicação Que foi fantástica Porque um fala Para o criança Que o senhor X Que faz isso Eu não vou falar quem é Foi para o céu O outro fala Que foi para debaixo da terra O outro fala Que está melhor do que nós Coitada E o menino está assim Mas como ele pode ser coitado Se falar que ele está mais feliz Que ele foi para o lugar melhor Como ele pode estar no céu E na terra ao mesmo tempo Então assim A questão do equilíbrio Até onde você vai falar Para a criança Como falar Se mente Se não mente Se explica Como que é Eu achei sim Muito fantástico Essa parte Em específico Então assim Por não ter passado por isso Eu achei bonito Essa situação Sabe Mas enfim A questão é É um livro Infantil Para adultos Ou seja Leia E talvez Se você tiver alguma criança Com você Leia junto Leia para ela Leia com ela Leia paralelo a ela E pergunte a ela O que ela achou Porque eu acho assim Que tem muita conversa boa Que pode surgir desse livro aqui Então é isso gente Se você gostou desse livro Se você já leu Comenta aqui embaixo Para mim O que você achou Vamos conversar Sobre o dedo verde Desse menino Porque Esse dedo tem muito Ao que render De história Tem a questão da guerra Tem uns nomes Muito engraçados Que eles colocam Porque é o senhor papai É a dona mamãe Aí tem a guerra Vai-te-emboras E vai não sei o que Tipo Os nomes também Ficaram muito fofos Tá Enfim É isso Se você gostou Deixa sua curtida Seu comentário Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Que sempre tem conteúdo novo Um beijo E até o próximo vídeo